E aí galerinha, tudo bem? Aqui é o Patrificraft e hoje temos mais uma partida de lobo solitário Vocês sabem o que é o lobo solitário, é uma partida que eu jogo sozinho, porque eu sei que é a situação de muitos de vocês que jogam na casa de vocês Vocês não tem normalmente um time, pelo menos não quando vocês começam, pelo menos não depois de tempo, com longo tempo vocês acham um time Mas no começo normalmente vocês não tem um time, então é isso que eu estou tentando mostrar aqui para vocês Que mesmo jogando sozinho você pode não só se divertir, como ao mesmo tempo se sair muito bem, tá? É só você ter a build certa, é só você entender que você está jogando em equipe Tem vários fatores que você pode entender aí que vão fazer você jogar melhor E o lobo solitário nada mais é do que uma boa explicação para isso Porque quando eu estou jogando com o pessoal, eu tenho que me concentrar, a gente conversa, a gente faz graça e tal Então eu acredito que esse tipo de vídeo acaba se tornando muito mais útil O útil eu acho que é uma palavra meio errada, mas é muito mais informativo necessariamente do que divertido Apesar de ainda ser divertido, eu acho que de certa maneira é bom para a gente treinar e tal Garagem Garagem do Jetsuki lá do negócio Então eu estou jogando com um bando de desconhecidos Eu acabei jogando uma, a gente virou uma partida que estava 2x0 Então é uma galera que joga bem, que se comunica, tem um termite, tem um thatcher Então isso já ajuda bastante No caso eu escolhi uma função bem inútil, que foi a Twitch, porque já tem o thatcher Mas ainda assim, beleza Galera, vamos termitar lá na garagem? Vamos Deixa o melhor lugar Só tomar cuidado com as costas aí Então a gente vai fazer o seguinte Eu acredito que tem choque A gente vai inclusive, é, ó, tem choque Tem um drone meio laço Tem choque na da direita, queridos A da esquerda não tem choque Então ele já vai explodir, a gente já tem um cara deitado aqui A gente vai ficar meio longe para tomar cuidado com o TK Os caras colocaram o castro ali no lugar que pode atrapalhar eles Tem um drone Tem um cara deitado em cima do barco Killing hole, amigo Eu nem tinha visto ele atirar na real Mas eu sabia que no buraquinho da morte iria ter alguém mirado, né? Olha lá, tem lá, tá porra mesmo Olha no barquinho aqui, tem um deitado Atividade inimiga, elimine a ameaça Entrei, dá cover Atividade inimiga, volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada Volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada Porra time, vocês viram essa jogada, velho? Caralho, eu tô jogando sozinho São pessoas desconhecidas Não, esses moleques são muito foda Sério Sobe aí pro Rei do Pastel, pro Berdum, pro Ali Gabriel e pro Master Jogaram horrores Mas essa é a graça do lobo solitário Então você tem que entender a sua função ali, cara Você tem que usar toda a sua skill, toda a sua habilidade Pra pontuar Bom, a gente vai começar aqui jogando então de Smoke Eu adoro jogar de Smoke O Drizzy tá roubando muito meu Smoke ultimamente Mas é absolutamente a minha classe favorita Eu já expliquei ela várias vezes aqui pra vocês Mas basicamente é uma arma com uma mira pra combate de perno E uma arma, a secundária com uma mira pra combate de longe É por isso que normalmente vocês vão me ver utilizando a arma secundária do Smoke Certo? Mano, eu tô empolgadão Essa partida foi boa para cacete, velho Para cacete Se a gente pegar a garagem, eu acho que a gente tem como fazer umas paradinhas bem legal Espero que role uma garagemzinha aqui pra gente, mano Vamos ver se rola uma... Ai, podia rolar uma garagemzinha Grazuzinha, grazuzinha Grazuzinha, não Beleza, aqui em cima também é legal de defender É importante fortalecer tudo Para os caras não terem muitos lados de entrada Mas eles provavelmente vão vir pela janela Né? Então o ideal é que a gente realmente dê bastante cover ali na janela Mais uma vez o time tá bem equilibrado Eu de Smoke, um Dock, um Hook, um Bench e um Capcom Cara, dificilmente você vai ver uma composição tão boa assim Mas podem ver que essa composição muito colorida realmente fica bem legal Esse sinal de que vai dar bom Vai dar bom Eu estou confiando que vai dar bom Os moleques jogam bem Opa Quase tomei no cu ali Beleza, deu pra destruir um, mas o outro se debrou Não vou deixar esse carrinho aqui não, velho Nem fodendo, nem fodendo Então beleza Eles devem entrar por cima Certo? Eles devem entrar por ali Ok Ahn Segunda Não fortifiquei nada Onde tem pra fortificar? Que é o seguinte Cara, se não me engano A escadinha é por aqui Onde que é a escadinha que o cara sobe? É pela... É pela... Eu não lembro Dá distância então Vamos ficar de olho aqui Ah, caralho O que aconteceu, velho? Puta O Fuse me matou Eu pensei que... Eu vi a Ashe indo O Fuse veio mirado, mano Time, estão já no andar aí Estão indo pelas portas Ah, o cara... Nossa, que cagada, mano O maluco virou atirando, velho Dei muito azar nessa E na real O que eu ia fazer agora Depois de deitar aquele primeiro Eu ia recuar e jogar uma smoke Porque eu tava sem munição Os caras entraram muito rápido E muito bem Aí, aí Meu Deus do céu Bendy, tem que jogar esse C4 Lá no fundo do corredor, mano Joga C4 aí, ó Pô, tinha que ser mais baixo Mas beleza Mano, tem um escudo vindo aí Pum, o cara pegou na janela Tem cara pescando do lado de fora Na janela Não põe a cara Na janela da sala Tem um escudo vindo, mano A AESH tá dentro, AESH tá dentro O escudão chegando Boa, garoto É aí, nessa portinha mesmo É escudão, ó Ah De boa, mano X1 com escudão é foda Pô, foi bom, velho Foi bom pra cacete Os caras jogaram pra caralho Eu acabei vacilando ali Eu podia ter ajudado muito mais, né Muito mais Mas eu não consegui Bom, vamos mais uma rodada Time é bom Quando seu time é bom Você pode tentar jogar Sempre de mira a COG Né Porque quando seu time é bom Você pode jogar de mira a COG Porque você tem noção que os caras provavelmente estão cobrindo a sua visão periférica A COG dá zoom E esse zoom mata a sua visão periférica Porém Você, nossa Foi um cheado estranho Mas tudo bem Então O cara perguntou se a IQ é boa É boa Mas por enquanto É melhor Jogar com a formação mais completa A IQ é boa Mas ela é meio egoísta, né Porque a arma dela é muito boa Mas ela acaba pecando no gadget dela Né Da gente poder explodir parede e tudo mais Bom Então Eu tava falando A COG Ela tampa a sua visão periférica Então você precisa de um time bom pra te dar cover Mas você com certeza vai ter uma mira Você vai com certeza pescar Algum headshot Se você conhecer bem do mapa, né Eu vou tentar ir lá na garagem A gente podia dar muita sorte em ser na garagem de novo, né Meu time tá jogando bem Quando precisa do termite O termite daqui é bom Ah, vamos dar uma olhada Ah, garagem, garagem, garagem Deu todo mundo garagem Eu acho que é, hein Eu vi um carrinho sumindo ali Garoto Que coisa boa Debrei Vamos entrar pra caralho Cinco segundos Time, dá pra repetir a estratégia, mano Por baixo, por baixo, por baixo Vamos lá É só a gente chegar ali na beira da garagem Se liga Tem choque agora É agora, é só armar rápido A arma já explode, mano Boa Tem um cara na portinha do fundo Tem um quartinho do fundo e um na escada Eu vou tentar dar a volta Pra ver se eu pegar alguém por trás Opa, pesquei a cabeça ali de um cara que tirou em mim Eu quero aquele cara ali, ó Deixei o cara caído Valeu Boa time Valeu Que entrada, velho Tá, atacamos, ganhamos O cara atacaram e ganharam Então como vocês podem ver São dois times que estão tendo problemas na defesa, né Isso vai aumentar a nossa necessidade De jogar bem Eu percebi que os caras rusham Ó, galera Os caras rusham na hora do ataque É só posicionar bem Não dá cara de besteira e esperar, mano O que é isso que a gente tem que fazer? Os caras, eles são rapidão, mano Eles entraram da outra vez Em um minuto eles já estavam lá dentro Matando geral Tava num caos Então o que a gente vai fazer? Vai ser esperar o momento certo Explodir uma smoke numa hora certa Uma C4 na hora certa Uma C4 na hora certa Aqui a gente carrega, velho Uh, eu tô nervoso, velho Não é a rodada decisiva ainda Mas é bom a gente acabar agora Porque na próxima vai ficar meio aí Sortido Vamos supor que a gente não ataque, né Aí vai ser ruim pra gente Então vamos torcer Pra que seja Pra que a gente ganhe agora A gente tem que ganhar agora Essa é a real Atenção, velho, caralho Ah, fuck, sério? Ó, ganho de 12 Explode o chão aqui depois que fortificar Marca o sapo pra você ver, por favor Pra eu fechar Tô marcando, vai lá Valeu Reponda o munição Ninguém de 12, time? Não, né? Eu não tô de 12, não Não, guarda esse é claro por enquanto Se precisar, quebra o chão aqui atrás Pra fugir pelo subsolo Tá, agora a gente vai ter que se posicionar bem aqui Destrói o colete não Peguei ainda não Então vamos ficar de olho aqui, galera Ativando o jammer Estão quebrando coisas Acho que eles estão vindo por cima, hein Iniciando o jammer Caralho, vai estourar? Entrar em cima aqui, ó Tem esse negócio que tá no buraquinho É, no buraco Boa Ah, caralho, mano Fica aí no buraco não, velho Fica no buraco não Caralho Maluco na sala, velho Maluco na sala Caralho, mano Maluco rushou na minha smoke, velho Muito miado o fuse Caralho, mano Pior que ele pulou rodando O jogo bugou Não mostrou pra onde ele tava olhando, velho Mas a gente mandou bem Tem que ter quatro aí? Vou marcar um cara aqui Nossa, os caras chegam, mano Avassalador, velho Dois na sala Dois na sala de entrada Dois no salão principal Um em cima e um embaixo Um na escadinha que desce Dois no x2, mano Só tira a cara Se eles começarem a contestar Vocês viram atirando Tem um cara na escada Subiu Segundo andar Deve estar vindo por aqui, ó Mark 1 Repondo munição Me dá cobertura Nossa, que tiro Caralho Que pixel que malucou meu, mano Um já quitou já Um já desistiu Tem um Vem te ver Boa, molecada E assim que a gente termina Mais um episódio De Lobo Solitário, jovens Sim, fizemos novos amigos Jogamos muito bem Um salve pra molecada Que participou Muito obrigado Você que está assistindo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Para muito mais Rainbow Six Foi linda, moleque Esse aqui é o tesão Do Lobo Solitário, velho É muito legal Quando você joga assim Vai dizer que não Seis barra dois O peito passar foi sete barra um Foi Lenda É nóis, mano Um beijo pra vocês Na bunda ali, ó Ganhamos porque temos uma lenda no time É nóis, molecada Até a próxima Muito obrigado Até a gente até aqui Fui Tchau